Bota, bota, bota pra lá, um e meio, um e meio, bota, isso, bota, isso, boa, 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 né, continua, bota, boa, continua, bota, boa. Muito obrigado. 20 segundos, bora, 20 segundos, bora. Isso. Pega a outra aí, com o pé de chuva aí. 20 segundos, 20 segundos. Bora, bora, bora. Ei, rapi. Boa, não vem ali para a chave. Não vem ali para a chave. Boa. 20 segundos, hein. Bora, bora, bora. 20 segundos. Boa, 10 segundos. 10 segundos, bora, bora. 10 segundos, 10 segundos, bora. Isso. Tempo. Tchau.